E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Zephyr trazendo o vídeo do AQ3D Eu demorei pra trazer esse vídeo aí porque realmente eu tinha esquecido Mas eu tô trazendo aí pra vocês como vocês podem completar aquela missão diária lá Da Dragon Slayer Classic, você vai pegar Dragon Slayer Eu acho que você precisa de 20 dias pra pegar ela Mas no início você ganha uns tokens lá e já vai pra 6 Eu fiquei com 6 no primeiro dia Aí agora eu já tô com 11 Então sem mais enrolação, bora começar aqui Primeiramente você tem que vir aqui pra Dragon Slayer Tend Ele tá clicando no NPC aqui sem querer, pô Pô, sacanagem, não quero ver a carticina não, mano Você vem aqui em Travel, Ashfall e Dragon Slayer Tend E você vem pra cá Chegando aqui tem um Galanot aqui, você clica nele Dragon Slayer Class, Dragon Slayer Training E você vem aqui em Dragon Slayer Training mais uma vez Aí vai ter a quest aqui do Dragon Slayer Token e tal Você clica Accept E vai ter aqui, ó Você clica nessa opçãozinha que vai estar desmarcada Você clica aqui Pra facilitar você ir nos mapas mais fácil E pra iniciar você vem aqui pra fora aqui, né Vai pro Dragon Slayer Camp E vem pra essa área aqui, ó Vai ter esses passarinhos malucos aqui Você enfia porrada neles aqui até dropar o item Que, deixa eu ver, é esse item aqui, ó Você precisa de 5 Eu vou dar um corte no vídeo aqui E na hora que eu terminar aqui eu já vou pro próximo mapa Não vai ser um corte, vai ser um speed Então, bora Pronto, galera, terminou aqui Agora vamos pra próxima parte E eu aconselho vocês a vir fazer essa aqui Você vem a chifar Vem aqui Upper Fire Find Field Sei lá como é que pronuncia esse negócio Que a próxima parte Você ignora a setinha te mandando E você vem pra essa área aqui, ó Deixa os bichos te atacar aí Você vem pra essa área aqui E já era Aí tem um carro ali passando Vendendo laranja, mano Se ferrar, mano Laranja, meu ovo Puta que pariu Você vem pra cá Você já desce ali E vem aqui pro Valak Que é um dragãozão aqui Eu não sei porque que eu tô em posição de ataque Beleza, né E você enfia a porrada nele Que geralmente vai ter um pá de nego aqui Fazendo a quest também Igual você E vai ficar mais fácil Vou dar um speed no vídeo aqui E na hora que eu terminar de matar eu volto Bom, acho que eu nem precisei dar speed no vídeo, né Mas Beleza, ok Bom Aqui, terminando aqui Você vai completar o segundo item Você sobe aqui, ó Vou dar um speed no vídeo Bom, aqui galera Tá vendo esses bichos aqui Você tem que matar cinco deles Então vou matar aqui Lembrando que o primeiro matei ele Não sei como, né Mas beleza Vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui Aí até eu terminar de matar eu volto Pronto galera Voltei aqui Agora pra encerrar Você vem aqui em Travel de novo Ashfall E vem aqui em Lower Firefiend Lower Sei lá como é que fala essa porcaria E mata esses globinhos aqui Esses orb Que bicho já tá morto Nem relei nele Você mata eles aqui E vai ser a última Coisa que você precisa matar Pra completar a quest Vou dar um speed no vídeo aqui E já volto Pronto galera Acabou aqui Agora pra você completar a quest Você só voltar no NPC Onde você pegou a Dragon Slayer Tente Tente, sei lá Pronto Clica no NPC Turning E agora você tem mais um token Da Dragon Slayer Eu estou com Deixa eu ver aqui Estou com 13 tokens Daqui um pouquinho eu pego Então é isso aí galera Espero que gostem do vídeo Se inscrevam no canal Se for a sua primeira vez aqui Dê like no vídeo E valeu, falou, fui Até o próximo